Aqui é no céu, aqui é no céu Estamos de volta com mais um sensacional... Opa, vou... Vou curar o meu... No ARK Mais um rolê de Pokémon FireRed Eu tô... Só tem ele e o Mr. Mime... Vios... Mas enfim, eu tô... Seguindo em direção a cidade de Cerulian, né? É, eu acho que é a cidade que eu tô indo Mas enquanto isso, tô batalhando com várias pessoas, inclusive alguns motociclistas Da Inóia Kaku! Ah, vou de mega chute Bueno E como eu disse antes, no episódio anterior Lá é onde eu vou conseguir algumas pedras de evolução E... Eu quero muito pedras de evolução E também vou conseguir um chazinho Mas pra que eu quero chá? Eu quero tomar um chá Pera... Pera... Vamos lá... Vamos matar todo esse pessoal aí Pra ganhar uma XP legal Acho que nesse episódio eu não consigo chegar lá na cidade Consegui um Eevee, né mano? Tem um Eevee que eu consegui Será que o Keral tem na... Será que o Jotain vai ser parte dos meus Pokémon? Será? Tô pensando, hein? Talvez seja uma boa Que assim, eu já decidi que o meu de água vai ser o Tentacu Tentacu Só que... Não vou precisar de mais gente Eu tô com 4 agora? 4 ou 3? Tô com 4, né? Então só tenho 2 vagas Uau Me desativou o vacilão Pô, aperta o vacilão Tentacu Será que eu vou upar? Não vou upar Não, hopeei Você é treinador? Certo, vamos uma partida Vamos sim Meu querido idoso Olha que fofinho um Poliwag Boa Agora um Poliwag 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 Vai encarar Ai ai, esse é o Segundo Jogo Segundo tipo de jogo Da franquia Pokémon Aqui do canal Se pá que Eu não sei Talvez Existe essa possibilidade Que eu não gravei ainda Mas eu vou gravar De eu estar lançando junto O Pokémon de Mealda Mas eu não sei Porque agora Agora eu estou começando a ficar com o pé meio atrás Então caso eu não esteja lançando Foi porque eu desisti de lançar e vou lançar depois só Mas caso eu esteja lançando eu não desisti Ótimo trabalho científico de análise profunda Perdi o ataque É, pelo menos esse desgraçado não explodiu Que porra O Torb tem a mania de explodir Nossa senhora do céu Magnum Magnum Ainda bem que o golpe lutador é forte contra aço E eu ia trocar pelo Mr.Mine Que eu já cheguei no level 35 Com ele Este é mais level 30 apenas Tadinho Também eu acho que ele tem um Ele fica tranquilão em cima desses malucos aqui Que é veneno né Fala contra o psíquico Se eu não me engano Muito bom, muito belo Sensacional Não é pra cá Corredorzão em Caraca Zero grafite Nenhum policiamento Que tipo de lugar é esse? Nenhum crackudinho Tá Aqui É Vou dar uma olhada nesses matos aí Depois de daqui a um tempo Vou dar uma recuperada aqui Pronto Agora vamos Desfrutar Da cidade de Celadon Começando Na verdade Primeiro De tudo Eu vou tirar Alguém do meu grupo Pronto Eu tirei o Voltorb Que tava lá no meu grupo Aí você vem pra cá E entra cá atrás Olha os pensamentos Ué É um canto secreto Desse prédio Oh meu Deus Isso aqui basicamente É uma escola pokémon Só que eu só não preciso ter aula Pra chegar e só pegar Esse desgraçado aqui Agora eu tenho o nível Vou botar o apelido Eu vou Na verdade Mudança de plano Eu vou evoluir pra Vaporum Porque eu já estive de Outer Várias vezes Mas eu nunca usei Vaporum Então o nome dele Vai ser Vai ser Vaporum E é isso aí Agora O nível já é parte Da minha equipe Só não sei Que vai ser O que vai ser O que vai ser O Vaporum Ou é uma parte Do meu Desce É ali do lado Vamos ver se tem item Por aqui na verdade Primeiro Opa Tem um item aqui Bem Aqui é o prédio comercial Onde eu vou poder Em algum andar Comprar pedras evolutivas Ninguém aqui troca E aqui não É o andar Que tem as pedras evolutivas É aqui mesmo Então A princípio Eu vou comprar Mais três pedras d'água Só pra Só pra ter Na verdade uma eu vou usar Pedra folha Eu vou comprar umas três Também E uma pedra raio Aqui pro E uma pedra fogo Pra quando eu tiver Um Growly Porque eu gosto Do Arcanine Mas eu não vou nem Usar ele não Aí Vamos evoluir Pedra água No vaporwave Vaporwave Está evoluindo Meus parabéns Eu apoio E evoluiu Para vaporwave E agora Uma pedra folha Causa na Magana Magana Está evoluindo Deus parabéns Seu Magana Evoluiu Para Vale Plume E a princípio É isso aí Só falta mais Uma coisinha Que eu vou Aqui no último andar A comprar Um chá Estou com sede Quero algo Para beber Dá uma bebida Sim Dá qual bebida Vou dar Uma limonada Para ela Oba Limonada Obrigado Te darei isso aqui Reflexão Em algum deles Ele dava Qual o nome Daquela porra Ice Beam Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Quem quiser O save Vai estar ali Na descrição Para download Que você vai poder Continuar Nessa parte Exata Que eu estou jogando Vou finalizar o vídeo Por aqui Até o próximo vídeo É nóis